Quando você disse nunca mais, não ligue mais, melhor assim Não era bem o que eu queria ouvir E me disse decidida, saia da minha vida Que aquilo era loucura, era absurdo E mais uma vez você ligou, dias depois me procurou Com a voz suave, quase que formal E disse que não era bem assim Não necessariamente o fim De uma coisa tão bonita e casual De repente as coisas mudam de lugar E quem perdeu, pode ganhar Teu silêncio preso na minha garganta E o medo da verdade Ei! Eu sei que eu Eu queria estar contigo Mas sei que não Sei que não é permitido Talvez se nós Se nós tivéssemos fugido E ouvir boa voz Desse desconhecido O amor O amor O amor Essa voz que chega devagar Pra perturbar, pra anuquecer Dizendo pra eu pular De olhos fechados Oh! Essa voz que chega a debochar Do meu pavor Mas ao pular Eu me vejo Ganhar asas E voar Oh! E de repente as coisas mudam de lugar E quem perdeu Pode ganhar Minha amiga Minha namorada Quando é que eu posso te encontrar? Eu sei que eu Eu queria estar contigo Mas sei Que não Sei que não é permitido Talvez Se nós Se nós tivéssemos fugido E ouvir Tua voz Desse desconhecido Eu sei Que eu Eu queria estar contigo Mas sei Que não 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 É permitido Talvez Se nós Tivéssemos fugido Oh! E ouvir Tua voz Tua voz Tua voz Tua voz Tua voz Tua voz